Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um tutorial de Maya. Desculpa aí galera, eu fiquei um tempo aí sem postar, tava com meio apertado aqui no trampo aqui. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí nos nossos tutoriais e hoje eu vou mostrar uma coisa bacana pra vocês aí. Bacana e simples também ao mesmo tempo né, mas se usando esse objeto aqui, uma cadeira, uma cadeira simples, uma cadeira de madeira. Se usando esse objeto aí numa cena mais composta, fica bem legal. Então vamos lá, começar aqui criando um box né, shift, botão direito do mouse, polycube. Vamos criar aqui um box aqui, mais ou menos assim. Vou vir aqui no attribute editor, polycube 2. Aqui em widget eu vou colocar acho que 0.8. Opa, ponto, opa, ponto, foi uma agora. Aqui em rate vamos colocar 9. Colocar 9.5. E aqui em def vamos colocar 1.4. Beleza? Deixa eu ver se tá bom. Não, vamos aqui pelo olho mesmo. Porque as vezes esse, acho que eu citei errado ali, acho que não citei direito ali as configurações da unidade de medida. Então acho que não deu muito bom. Vou aumentar aqui um pouco. Opa, não tanto. Acho que tá bom. Qualquer coisa a gente arruma depois. Beleza? Botão direito do mouse, add. Vamos selecionar essas adds aqui do meio, do centro aqui. Shift, botão direito do mouse. Bevel, add. Vamos aqui... Não, pode ser direto. Beleza? Já deu um bevel aqui na... Nas adds. Vou vir aqui no meu attribute editor. Selecionar o objeto aqui. E... Polybevel 2. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho aqui. Acho que vou aumentar tudo. 1. Beleza? E aqui em segmentos vou colocar 8. Pra fazer essa curvinha aqui, ó. Bacana. Deixa eu ver. É isso. Vamos apagar essas linhas aqui de cima. Aqui, ó. Só pra... Não precisa apagar não, tá ligado? Mas... Eu não gosto muito delas aqui em cima. Então vou apagar elas. Seleciona, seleciona. Aqui a gente aperta o control delete, tá? Porque eles apagam não só as linhas, mas se tiver algum outro ponto a mais. No caso aqui ele vai ter um... Um vertex aqui, na ponta. Então a gente pode apagar ele também. Então seleciona. Control delete. Beleza. Botão direito no mouse. Object Mode. Vamos selecionar ele aqui agora. E vamos adicionar umas edge loops nele, beleza? Shift. Botão direito. Insert. Edge Loop Tool. Vamos dar dois cliques aqui no nosso objeto. Multiple Edge. Vou colocar seis aqui, beleza? Seleciona aqui o objeto. Dá um clique. Já vou dar um reset aqui na ferramenta. Beleza. Já temos ali as nossas edges inseridas. Vou voltar aqui pro objeto. Não tô achando que tá um pouco grosso ainda essa madeira aqui. Vamos aqui na visão de lateral. Barra de espaço. Botão esquerdo. Right. F pra dar um foco. Seleciono aqui o objeto. Botão direito. Vertex. Seleciono esses vértices aqui da lateral. E só arrastar eles um pouquinho pra dentro aqui, ó. Pra dar uma afinada na madeira, sabe gente? Barra de espaço. Botão direito no mouse. Perspectiva. Tá. Barra de espaço, botão direito. A gente abre aqui o quad menu. E aqui tem as views aqui, tá galera? Então eu gosto de fazer isso aqui porque é mais rápido. Ao invés de eu apertar a barra de espaço e escolher qual visão que eu quero ir, tá? Então geralmente eu faço a barra de espaço. Botão esquerdo do mouse e escolho aqui a visão que eu quero ir. A view que eu quero ir, beleza? Fica daqui a perspectiva. Beleza. Vamos duplicar esse objeto. Eu não quero... Eu não vou querer usar os atributos deles, então... Porque pra mim já tá bom desse jeito. Eu não vou alterar mais nada. Pra mim já tá bom desse jeito aqui. Então vou selecionar, vou dar um Ctrl D. Vou afastar um pouco pro lado. Mais ou menos aqui. Beleza. Vou voltar pra visão de Side. Barra de espaço. Botão esquerdo. Right. Vou duplicar mais uma vez esse daqui. Vou afastar pra frente. Tá. Opa, perdão. Eu vou trocar o pivô. A posição do pivô. Aqui pra baixo. Que eu vou diminuir aqui na escala, tá? Então... Vou apertar a letra D do teclado aqui. Vou segurar. Aperto Segura. E só arrastar aqui pra baixo aqui no... No... No eixo, tá? No eixo Y, no caso. Beleza. Seleciono a ferramenta de escala. Letra R. E diminui aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui. Beleza. Feito isso. Posso voltar aqui. Eu vou pro centro. Então vem aqui. Modify. Center. Pivot. Barra de espaço aqui. Botão direito de perspectiva. E agora eu vou... Duplicar esse objeto. Vou passar pro outro lado. Então eu vou vir aqui de nome de frente. Tá? Ele tá aqui. Tá menorzinho. Tá na frente mesmo. Ctrl D. E vou arrastar pro outro lado. Vou colocar mais pra baixo aqui um pouco. Beleza. Barra de espaço perspectiva. Beleza. Vou vir aqui na visão de side. Ride View. Selecionar esses dois aqui. Ctrl D. Vou subir e vou rotacionar eles aqui, ó. Tá? Vou colocar eles aqui, ó. Vocês podem ver que ficou um pouquinho menor. Então eu vou ajustar eles aqui. E vou dar uma escala neles. Pra eles só... Entrarem na madeira aqui, tá gente? Que no caso seria o apoio aqui pra... Pra sentar. Barra de espaço. Então barra de espaço. Botão esquerdo do mouse perspectiva. Tá aí. Aqui a gente já pode... Pegar esses dois aqui. Duplicar novamente aqui. Ctrl D. E vou guardar aqui um pouco pra baixo. Perspectiva. Beleza. Ahn... Vou pegar um desses aqui, ó. Vou duplicar de novo. Esse aqui é um processo bem repetitivo, né? De duplicação, duplica, duplica e só colocar na posição. Aí eu vou rotacionar eles em 90 graus. Deixa eu ver qual é que é aqui no... 90 graus. Vou vir aqui na visão de top. Selecionar ele aqui. Vou ajustar ele aqui na posição correta. Vou diminuir um pouquinho a escala dele. Não tem problema de estar no centro. E vou rotacionar ele aqui também, ó. Então aqui eu vou voltar pra zero. Beleza. Perspectiva. Só pra ver como é que tá ficando. Bacana. Vou subir mais um pouco aqui. E afastar um pouco pra frente. Beleza. Opa. Só vou rotacionar mais um pouco aqui. Menos 90. Beleza, galera. Só vou ajustar aqui de novo. E... Selecionar esse objeto aqui. Ctrl D. Vou vir aqui na visão de top. E vou fazer um pouco pra trás. Feito isso, pra repetir a última operação. Shift D. Ele já duplicou. Ele já duplicou. Shift D. Beleza. Perspectiva. O apoio já tá praticamente pronto. Tá. Galerinha, só um minutinho, por favor. Já volto. Bom. Desculpa aí, galera. Tive que dar uma saída aqui rapidinho. É... Beleza. Agora o que que eu vou fazer aqui? Só vou duplicar esse pé de baixo aqui, ó. Vou duplicar esses dois pés aqui de baixo. Pra fazer os pés da... Os pés da frente de trás aqui. Beleza. Então, eu vim aqui na câmera lateral. Selecionar os dois. Ctrl D. E vou rotacionar isso aqui, ó. Eu posso voltar no senão 1. Deixa eu vir aqui no atribute editor pra ver qual que tá rotacionando. Aqui. Deixa eu voltar aqui que acho que deu ruim alguma coisa aqui. Aqui, 90. Vou voltar aqui na perspectiva. Aí, rotacionou os dois. Só que... Como eu estava no centro, ele acabou mudando aqui a posição. Só vou ajustar eles aqui. Tá? Vou ver aqui na visão de frente. Vou ajustar aqui. Diminuir um pouquinho na escala. Apertar o 4 aqui. Pra deixar no wide frame. Vou colocar aqui. E vou diminuir um pouquinho na escala. Beleza. Selecionar os dois aqui. Ajustar aqui. Beleza. Vou voltar aqui na perspectiva. 5 pra voltar ao shader. Beleza. Só vou pegar esses dois aqui, ó. E vou subir eles um pouquinho aqui. Pra ficar assim. Beleza. Pra finalizar. Vou pegar esse último aqui. Esse aqui de trás. Vou duplicar. Vou colocar ele aqui em cima. Que seria o encosto da cadeira, né? Feito isso. Vou pegar ele novamente. Duplicar. Subir ele um pouquinho. E dar um shift D. Shift D. E. Nossa cadeira tá aí. Prontinha. E finalizada. Pra acabar. Selecionar toda a cadeira aqui. Vou vir aqui em mesh combine. Pra combinar aqui todos os objetos. Vou vir aqui fazer um plane. Pra gente. Ver como que vai ficar. Vou colocar. Vou colocar aqui. Vou aumentar. Eu vou aplicar um material aqui nesse plane. Botão direito. Assign a new material. Tá? Não tinha ainda. Não tinha ainda. Não tinha ainda. Não tinha ainda. Foi mal galera. Vou aplicar um Fong E. Que é um material refletivo. Isso eu vou colocar um pouco mais claro aqui. Tá? Pra simular um piso. Vou selecionar a cadeira aqui. Fazer a mesma coisa. Botão direito. Assign a new material. Vou aplicar um Lambert. Tá? No Lambert. Eu vou colocar aqui o nome da. Da textura de madeira. Beleza? Vou vir aqui no checker aqui da cor. Tá? E vou aplicar uma textura nele. Essa textura de mountain aqui ó. Beleza? Aqui no branco. Vou trocar a cor. Vou colocar um marrom mais. Vou colocar um marronzinho aqui mais. Não tão claro. Também não tão escuro. Aqui sim mais ou menos. Beleza? E... Vou criar uma iluminação aqui agora. Create lights. Vamos colocar aqui um ambiente light primeiro. Tá? Então eu vou subir. Deixa eu ligar aqui pra ver como vai ficar. Vou subir aqui o nosso ambiente light. Vou colocar ela pra cá. Aqui assim mais ou menos. Beleza? Vou colocar uma iluminação aqui. E vou criar mais uma iluminação. Uma point light. Beleza? Aqui. E aqui. Beleza? Tirar um render assim. Tranquilo. Lembrando que aquela configuração que eu coloquei na... Na textura. Não... Não é padrão. Tá? Então a gente pode modificar aí a hora que a gente quiser. É só mesmo pra... Pra gente tirar um render aqui, tá? Vou vir aqui nas configurações do render. Vou trocar aqui pra mental ray. Aqui no quality. Vou colocar aqui 1.5. Que é aquele padrãozinho que a gente sempre usa. Tá? Ahn... Aqui vou deixar normal mesmo. Não preciso mudar nada. Vou deixar desse tamanho que tá aqui mesmo. Ou melhor. Vou colocar aqui um pouco maior. Vamos colocar aqui um 1220 por 720. Aqui no indirect light. Vamos criar aqui um global illumination. Só pra gente ver como vai ficar. A iluminação total. E vamos tirar um render. Lembrando que não... Não fiz nenhuma configuração... Mais específica, tá? Deixei só a configuração padrão mesmo. Só pra gente ver como vai ficar. Uma cadeirinha de madeira aí. Como eu falei, né? Assim, aparentemente pode estar bem simples. Porém... Com... Em conjunto com outras cadeiras, né? Em outros objetos. Ela já vai ficar mais interessante na nossa cena, né? Mas tá aí, ó. Uma cadeirinha com a textura aí parecida de madeira. Tá? Bem simples aí. Bem bacana. A gente... Se a gente quiser... A gente pode usar essa mesma textura aqui no bump. Ficou bem pesada a sombra. A gente pode usar essa mesma textura aqui no bump. Tá? Que vai dar uma... Uma sensação mais de profundidade mesmo. Tá? Então no caso seria isso aqui, ó. Selecionar aqui o nosso objeto. Vou vir aqui no nosso... Atribute editor. Vou vir aqui na textura de madeira. Aqui no bump map. Clica no checker. E escolhe a mesma textura. Mountain. Tá? Aí vem aqui em Mountain 3. E coloca... Aquele marronzinho lá. Que é esse aqui, se não me engano. Que é o último que eu usei. Tá? Novamente. Vou até virar aqui pra gente ver como vai ficar. E eu vou dar um render. Esse... O bump, né, mano, galera. É o que dá o realismo nos objetos, né. Então... É óbvio que eu vou fazer uma videoaula depois mostrando pra vocês como criar uma textura... Pra deixar o objeto mais realista. Tá? Mas... Dependendo em algumas situações aí. Você ir aplicando só a mesma... A mesma textura no... Na cor e no bump. Já dá... Uma sensação de... De mais real o objeto. Tá? Você pode ver tipo... Como se fosse um... Os furos... Os detalhes da madeira, né. Então... O bumping é basicamente... O realismo do objeto, né. Saiu o corte aqui do fundo. Acabei não... Mudando. Tá? Bom. Mas tá aí. Uma cadeirazinha aí, simples. Tá? Dá até pra fazer alguns ajustes aqui. Subir um pouquinho isso aqui. Mas... O que eu queria mostrar pra vocês era isso. Uma cadeirazinha simples. Mas que dá pra usar aí... É... Dá pra usar, né. Em alguma cena... Com outros objetos. Só fazer um ajuste aqui. Beleza. E... É isso. Beleza, galera? Desculpa demora aí... Por não ter... Postado os vídeos antes aí. Eu estava meio atarefado aqui no meu trampo. Eu não tava conseguindo fazer os vídeos aí. Mas já vou começar a subir os tutoriais aí... Pra gente... Pra gente ficar fera aí na... Na modelagem. Beleza? Bom... O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal lá. Continue acompanhando as videoaulas. Dê um joinha se gostou. E... Até a próxima videoaula, galera. Valeu. Tchau.